Segunda-feira ensolarada, 1º de junho, e nós estamos com o pé na estrada, estamos dessa vez aqui em Alta Floresta, Mato Grosso, na fazenda Mogno, agropecuária Liliana, a fazenda na verdade se chama Xalom, é uma das melhores fazendas do Brasil, e com certeza aqui na região é difícil de achar uma fazenda melhor que essa. Essa boiada aí é uma boiada que está prontinha para ir para abate, e garante aqui o Valdir, nosso amigo, que ela pesa 22 arrobas. Esse é o Brasil que muito pouca gente conhece, essa fazenda aqui tem 200 quilômetros de estrada aqui dentro, um milhão de metros aí de cerca aqui na fazenda, é um negócio, são números que o Brasil realmente não conhece. É o Brasil que dá certo, é o Brasil que anda. O Fala Carlão de hoje fica por aqui.